Vocês já são praticamente Homens-Aranhas completos. Essa é a escola Homem-Aranha. Eu ia falar que isso é mais um dia na escola Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha negativo tá se achando. É lógico, eu sou o melhor Homem-Aranha daqui, foi mal. Ô cara, você tá mó errado isso daí, hein? Você é louco, você é igual uma Fiat Uno, filho, completa, ar-condicionado, tem que ir. Tá bom, vocês estão falando aí que vocês são incríveis, mas a gente vai viajar no multiverso. O multiverso é basicamente vários universos se colidindo e lá tem vilões. E vão se causando muitos problemas. Por isso, eu pedi pra nenhum de vocês trazer o uniforme. Porque nem o Pato Donald, nem o Garcia e nem o Bruninho vão ficar com falta de uniforme hoje. Calma aí, existe essa parada de multiverso mesmo? Sim, vários universos, em cada um você é diferente e em cada outro você é igual. Então sim, existem universos e cara... Eu achava que isso só existia em anime, desenho e agora. Bom, mas é de verdade. Então venham comigo e conheçam os novos uniformes. Caraca, esses uniformes são resistentes a viagens no multiverso. E esse primeiro uniforme é óbvio que é do Homem-Aranha negativo. Que seu, o que é, Pato? Ele é tão lindo. Já pode vestir ele já, porque você vai precisar muito dele pra não morrer no multiverso. Dança comigo. Ele tá dançando comigo. Ele tem uma habilidade de dança, esqueci de falar isso. Bom, se você ainda não deixou o like, deixa o like, porque vamos mostrar outros uniformes agora. Homem-Aranha superior, esse é o seu uniforme. Com as garras que você tanto gosta, ele foi criado pelas Indústrias Goten. É, Indústrias Goten, né? Sim. Ele não sabe usar isso. Acho que sabe, ele é o Homem-Aranha superior. Cara, que ele baixa de tudo. Respeita o Papi-Aranha. Veremos se você é tão bom assim. E pro Pato, é claro, um uniforme de Deus. Porque esse é o uniforme do Homem-Aranha misturado com o Deus Conchu. Ah, com certeza, né? Quem é o melhor daqui? Eu. Eu. Eu acho que não, porque o meu uniforme é o Homem-Aranha de ferro. Um uniforme feito pelas Indústrias Stark para um Homem-Aranha que quer chegar muito longe na carreira. Que nunca sou eu, né? Eu sou o mais velho, mas sou o mais forte. Fica quieta aí, Gotensterco. É, tá bom. Vistam seus trajes e vambora. Muito bem, já dá pra ver que cada uniforme de vocês é incrível, né? Ô, Gotensterco, só me ensina a tirar esse negócio de dançar aqui, pelo amor de Deus. Ih, tô dançando infinito. Peraí, vou fazer ele para ir dançar. Toma! Pronto. Agora você parou de dançar. Pessoal, a missão é simples. Conheceremos as salas dos Homem-Aranhas e também conheceremos os vilões do multiverso. Com esse lançador de T que eu disse pra vocês nunca usarem, nós conseguimos abrir o multiverso. E eu mesmo vou abrir ele agora. Tá duvidando? Então vambora. Eu tô. Pessoal, esse é o portal que a gente vai usar pra ver que era o multiverso. Então em 3, 2, 1, vocês pulam neles, beleza? 3, 2, 1, e vamos nessa! Uou! Pessoal, chegamos. Cara, que da hora! Essa é a lendária sala do multiverso. Na verdade, sala do aranha-verso. Quem são todos esses? Bom, quem é você? Eu sou o Homem-Aranha. Eu sou tu. Que traje feio! É, o nosso é bem mais da hora. O nosso é bem mais bonito, gente. Sei não, mas a gente tem um uniforme bem mais louco. E aquele cara ali atrás? Esse aqui? É. Eu sou o Homem-Aranha do Universo dos Vingadores. Isso! Isso é uma banda de rock? Eu acho que o Vingadores é um grupo de heróis. Eu sou o Homem-Aranha negativo. Peraí, 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 peraí. Você tá te copiando? Não sou minha. Copião. Ah, eu sou bem mais forte que você. Olha o meu uniforme. Eu não sei o que é quem. Tá se achando o Homem-Aranha negativo. Você faz isso? Eita, rapaz! Nossa! E é, realmente... Fala pra ele de onde nós viemos. Nós viemos no Universo dos Aranhas mais poderosos de todos, ó. Karate! Qua! Tchá! Tchigatá! Bum! Peraí, gente. E esse Homem-Aranha aqui? Não, eu sou o Homem-Aranha superior. E aí, Patieta? Como é que é? Qual que é da boa aí? Eu percebi que tem vários Homem-Aranhas que copiam a gente aqui, né, gente? É, tudo copião. Só tem que dar uma surra nesses Aranhas aí. Calem a boca e venham aqui. E peraí, quem é você? Quem convidou a gente pra vir aqui foi a Gwen, a Spider Gwen. Ela falou que a gente, na verdade, somos Aranhas que salvaram o Multiverso. Quem é você? Eu sou o Homem-Aranha do ano 2099. E eu que desenvolvi a máquina que viaja pelo Multiverso. Muita gente. Tá, isso que era importante. Ah, ele é poderoso mesmo, então. É. Vocês irão salvar o Multiverso, pois são os Aranhas que possuem a maior coordenação de habilidade juntos. É claro, a gente tem uma escola de Homem-Aranha, né? Exato. Então, eu peço a vocês. Hoje, vocês derrotarão dois vilões do Multiverso. E eles não são fracos, porque estão trabalhando em conjunto. Vocês conseguem? É claro que sim, seu pateta. Estamos aqui pra isso, afinal. É isso aí. Beleza. Muito bem. Eu vou usar a minha técnica em vocês. Saiam daqui! Sejam bem-vindos ao Universo 616. Chegamos no Universo em que nós iremos enfrentar os tal vilões que estão interrompendo o percurso do Multiverso, gente. Eu tenho uma pergunta. Qual a pergunta aí, ô Negativo? Será que a gente não pode fazer um lanchinho antes? É, claro que não. Era pra você ter comido antes. Eu avisei. Ah, cara. Oh, vem com um pedaço aí. O que você tá comendo pizza aí? Pizza! Isso sim que é uma missão. Como um bom Homem-Aranha, eu nunca vou negar uma pizza, né? Mas bom, parece que o vilão tá nesse parque de diversões aqui. Estou pegando fogo, gente. Será que ele vai querer brincar? É, acho que sim. Mas se ele quiser brincar, ele vai brincar com a minha mão na cara dele. Gente. Mandou bem. Por favor, salvem. 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 Vocês são heróis, né? Claro que somos. Quer dizer, aquele cara aqui que é o herói. Eu era negativo. A gente é só os ajudantes. É. Ele parece ser meio bobão. Ah, como assim? É, bom. Pelo jeito, o pessoal não deposita muita confiança em você, não. Tá. Só porque eu tô de fantasia. É, eu acho que... Eu também tô. Peraí. É impressão minha ao do Turo Kittopus e do Andy Verde ali. Eu não tenho dúvidas que era eles. Tá bom, calma. Eu vou entrar por cima aqui. Calma. Peraí, uma bomba. Ai, vem cá, o Kittopus. Tome isso, Peter. Cara, cuidado. Tá, eu vou cuidando desse aqui por enquanto. Ele é bem forte. É, e o do Andy Verde tá preso. Não matei elétrica. Droga, droga, vem cá. Sai, o Andy Verde. Eu tá aqui, eu matei elétrica nele. Eu vou acabar com você, seu negativo de uma figa. Vem cá, vem cá, vem cá. A Juni ia acabar com o Andy Verde. Ele é o pior. Ele é o mais manuco. Tome essa. Tá, calma, calma, calma. Ai, droga, essa teia tá me deixando maluco. Tá, calma. É assim. Beleza. Ah, acho que você ficou preso na minha teia sem querer. Mas tá bom, vou usar minhas garras agora. Toma, 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 toma. Vai, vai, vai. Prende ele. Acabamos. Com o primeiro já foi destruído. Tem o segundo. O doutor, olha que topos. Tem mais um aqui. Tá, vou tentar querer ele daqui, calma aí. Ai, droga, vem cá, vem cá. Beleza. Nossa, ele tá me atacando muito. Vem cá, então ele é muito forte. Parece que a gente tem competição, né? Ele tá saindo. A gente tem garras e ele também. Ai, fiquei preso. Boa! Caraca, pessoal, conseguimos. É, de nada. O Homem-Aranha é negativo, salvou o dia. É, mas o... Meu Deus. O quê? O que eu ganhei? Ai, o que eles atrás de mim? Pera aí, ele ganhou uma garra também? Você roubou do octopos, né? Só se for. Oh, e aí? Por que só eu não tenho garra? Bom, você não tem garra. Mas eu consegui uma coisinha aqui pra você. Um prêmio do octopos. Pode visitar. Do octopos não. Do grande verde. Pode visitar pra você ver como é. Combinou muito mais. Bota a massa pra terminar o modelito. Eu não. Vai fora. Cara, isso aqui vai ser importante. Então vamos levar pros guardiões do multiverso. A gente também conseguiu isso aqui, ó. Pra você, negativo. Já conseguiria tanto. É isso. É, cara. Só toma cuidado pra você não ser controlado por isso aí. Ai, relaxa. Bom, enquanto isso, pessoal, nós temos que voltar direto pra nossa sala do multiverso. Isso vai ser muito importante. Então vamos lá, porque nós vamos salvar os universos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho